O Espaço Bip está de volta e nesse bloco com a gastronomia em alta, visitando sempre os mais renomados pontes e os melhores chefes da nossa cidade. E nós estamos hoje no aconchegante e charmoso Zoey, com a renomada chefe Lilian Braz, que traz um pouco sobre a gastronomia mediterrânea e das novidades da casa. As mudanças no cardápio e a chegada de um dos maiores conhecedores de vinho, Jorge Bita. Lilian, seja muito bem-vinda ao Espaço Bip e eu já vou começar perguntando o porquê de trazer para a nossa gastronomia local a gastronomia mediterrânea. É um prazer recebê-los aqui e queria falar um pouquinho da nossa gastronomia mediterrânea dentro do Zoey, é para incorporar toda essa vibe que tem hoje, né, da qualidade da alimentação, da alimentação saudável. As pessoas hoje buscam ter hoje um reflexo na sua vida de uma alimentação melhor, para ter uma qualidade de vida melhor. Então, pensando nisso e também porque sempre foi um forte na minha vida profissional, a gastronomia mediterrânea. São ingredientes mais naturais, então, mais leves. Sim, trazendo isso sempre para dentro do nosso regionalismo, né, trabalhando o que a gente tem de melhor dentro da nossa região, como qualidade, tem produções de pimentões, aspargos, abobrinha. Hoje nós temos também uma infinidade de frutas e legumes e verduras sendo produzidos aqui, dentro do nosso estado e que muitas vezes deixam de ser aproveitados, né, pelos restaurantes. E acho que isso faz uma diferença enorme. Com certeza. E pegando esse gancho agora dos ingredientes e dos temperos, o que é que não pode faltar? Amor. É o principal, amor pelo seu trabalho. Mas o que não pode faltar, eu acho que são bons produtos. Qualidade, né, qualidade nesses insumos que a gente trabalha aqui dentro. Independente de qual insumo seja, entendeu? A qualidade é essencial. E para os amantes da gastronomia mediterrânea, um dos novos pratos da casa é o salmão grelhado com ratatouille de abobrinha e mix de pimentões coloridos e maionese de coentro. Explica um pouquinho pra gente desse prato. Nós temos aqui um ratatouille de abobrinha com mix de pimentões produzidos aqui na região do Cariri, certo? Trazendo pra dentro do nosso prato essa coisa do regionalismo que eu havia falando pra vocês, certo? E havia falado pra vocês. O salmão de belíssima qualidade. E a maionese de coentro, mais uma vez, tirando aquela coisa das especiarias finas que vêm de fora, o coentro é produzido aqui na nossa própria região. E falando agora só um pouquinho mais sobre o cardápio da casa, quais são os outros pratos? Pra quem tá em casa e quer vir conhecer, podem esperar desse novo cardápio. Nós temos um risoto de carne do sol, belíssimo também, que aí tem o queijo coalho produzido na região, né? A carne do sol exaltando isso. O mel de engenho também a gente trouxe pra dentro desse prato. Então tá super bacana, super delicioso. Temos um filé com um mix de arroz negro e quinoa, também delicioso. E temos sobremesas novas, gente. Temos duas sobremesas novas, uma cocada de forno e uma torta de chocolate com sorvete de castanha maravilhoso. E sempre pensando na questão dos produtos sazonais, né? A gente traz isso pra dentro do nosso cardápio também. Então uma novidade é que esse ano nós vamos estar mudando o nosso cardápio bimestralmente. Trazendo sempre e obedecendo as estações do ano, trabalhando com cores, com sabores. Trazendo isso pra dentro do Zói Restaurante. Lili, a gente agradece a sua presença. É sempre bom saber um pouco mais sobre a nossa culinária. E tem outra novidade que é o Wine Master Jorge Bita. Gastronomia e harmonização andam juntas. E pra falar um pouco mais sobre esse assunto, nós estamos com o Wine Master Jorge Bita. Jorge, seja muito bem-vindo ao Espaço Bip e parabéns pela sua chegada a casa. Eu, em nome do Colôcio e o meu nome, agradeço também a vossa gentileza por vir por cá. Sobretudo nesta fase de alteração de alguns cardápios, algumas informações relacionadas com os vinhos e com os nossos cardápios. E é sempre um prazer enorme em receber. Sem dúvida nenhuma, como disse, não há prato nenhum que não seja bem harmonizado, não é? E isso a gente vai tentar fazer agora aqui, um projeto relacionado com a área de vinhos. Todos os nossos cardápios estão focados, recomendados com vinho à taça, onde o cliente poderá desfrutar dos seus pratos, da sua harmonização, logo diretamente com a minha recomendação. Como você bem falou, Jorge, o vinho pode ser apreciado sozinho ou harmonizando com algum prato. Então a gente pode dizer que beber vinho é um hábito cultural? Sem dúvida, já faz parte da nossa cultura, sobretudo eu como português. Na Europa, a gente faz essa parte cultural nas nossas vidas há mais de uns 5, 6 mil anos. Portanto, isso faz parte, realiza-se nas famílias, passando de pais para filhos. E assim foi o meu conhecimento, o meu contacto com o vinho, foi através do meu pai. Certo. Jorge, e o vinho também, ele está presente no preparo de alguns pratos, como ingrediente, não é verdade? Com certeza. Alguns dos pratos, por exemplo, esse salmão que está aí, esse ratatouille, é cozinhado para além com azeite, leva um pouco de vinho branco para torná-lo um pouco mais aromatizado. Isso é uma parte da cultura gastronômica, contemporânea, mediterrânea. Mas, sobretudo, veio da cozinha francesa, que de juntar algum vinho, sobretudo para aromanizar, tornar os pratos mais soft, mais leves. E hoje, aqui também, no Vale do Rio São Francisco, nós temos a produção do vinho, que hoje as pessoas se interessam bastante também na sua produção, na sua conservação. Você, como especialista, qual o seu olhar sobre o mercado brasileiro? Sem dúvida nenhuma, o mercado brasileiro deu um salto qualificativo na sua produção. Hoje é visível, se comprarmos o que estamos a degustar e a produzir hoje, sobretudo no Vale do São Francisco e no Sul, do que há 5 anos, 7 anos, 10 anos atrás, os vinhos brasileiros deram um salto qualificativo bastante grande. Sobretudo os brancos, os espumantes, os tintos estão-se a tornar agora do interesse mundial. E, sem dúvida nenhuma, hoje os vinhos brasileiros, em qualquer mesa, em qualquer restaurante mundial, não deixam nada a dever ao tradicional, à produção dos grandes vinhos mundiais. Certo, Jorge. E na matéria anterior, a gente falou um pouquinho sobre a gastronomia mediterrânea. Quais os vinhos mais indicados para combinar com esses pratos? Muito bem, não há bem especificamente um tipo de vinho para acompanhar a cozinha mediterrânea. Eu acho que essa ideia do branco ser para peixe e a carne ser para o tinto, isso está super outropassado. Hoje os gostos são, por mais que prevalecem, qualquer vinho acompanha bem a cozinha mediterrânea, basta ter boa vontade e curiosidade para conhecer os vinhos. Jorge, a gente agradece a sua presença no programa e também deixar aqui o abraço da Mariana Feitosa, que falou super bem de você. Eu também deixo para ela um forte abraço, é uma pessoa muito carinhosa por todos nós, sobretudo por mim, e esta fase nova da vida dela, ainda não tive a oportunidade pessoalmente de transmitir, mas fica aqui então os meus sentimentos. Felicidades, Mariana. E agora eu vou degustar esse salmão delicioso. É com você, Mari. E antes dos nossos intervalos, eu tenho um recadinho que vai deixar a mesa da sua cozinha super chique. Estão as novas embalagens Fortaleza, que ficaram um arraso. Mais modernas, ainda mais bonitas e, claro, com sabor e a qualidade que todo mundo em casa já conhece e adora. A torrada continua crocante, o creme cracker tostadinho e a massa soltinha, soltinha. Foi ao mercado e viu aquela embalagem moderna, lindíssima, é para pegar mesmo, porque é Fortaleza, o mesmo sabor em novas embalagens. Fortaleza, o mesmo sabor em novas embalagens.